Cadê o Boto, menino? Cadê o golfinho? Ó os golfinhos, ó! Golfinho não, o Boto, é o Boto! Tava pegando, ó lá, tá lá! Meu irmão, nós estamos numa peleja aqui pra tentar filmar aqui os golfinhos. Ô, golfinho não, os Boto! É, é o golfinho da Amazônia. Tá difícil, eu vou tentar filmar aqui. Tá difícil, irmão, tá difícil. Eles não... É que eles não gostam de ser filmados. Ei, Guia! Qual é a indicação aí, a orientação? Vai colocar a mão na água, é? Qual é a indicação que ele morre? Tá dando... Via turística ali, tá dando todas as orientações aqui na viagem. Missionária. Ele é filé grávida na embarcação, ele foi a Nabor. Meu Deus! É o mistério dos Boto, irmão, aqui da Amazônia, viu? Vou tentar capturar um aqui pra mostrar pra vocês.